Fala pessoal, estou aqui com o delegado Fabrício Oliveira, comandante do CORE da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Obrigado delegado por nos proporcionar essa visita e dentro do Congresso Nacional nós somos legisladores. O que eu consigo perceber é que depois da Constituição de 88, a gente tem visto lei após lei sempre dando mais conforto ao criminoso. É progressão de regime, é saidinha, é saidão, indulto, são as medidas cauteláveis diversas da prisão, prisão domiciliar, enfim, vários benefícios. O senhor acredita, com a sua experiência aqui na ponta, que se o bandido tivesse uma legislação mais dura, isso melhoraria para os senhores o combate ao crime? Com certeza, está mais que provado que o crime é uma opção, o criminoso analisa os benefícios que ele tem com a prática do crime, o lucro ilícito e as consequências que ele vai ter após uma prática delituosa. Essa balança aqui no Brasil está pendendo para incentivar o criminoso cada vez mais a praticar crimes. Então a gente defende que leis mais duras, que mantêm o criminoso violento, o criminoso quanto mais atrás das grades, elas são fundamentais para que o trabalho da polícia seja eficiente e para que a população tenha mais segurança. Outra questão também é que recentemente a gente viu decisões do ministro Fachin proibindo a operação com helicópteros aqui no Rio de Janeiro. Na verdade tem que ser justificado, é sempre aquela burocracia e que na cabeça dos senhores dificulta o trabalho, porque se empregar o helicóptero e o juiz entender que não deveria ser empregado, vai criar problema para vocês. Dessa maneira, vocês acreditam que piora o trabalho da polícia? Piora muito. Qualquer tipo de restrição ao trabalho policial acaba deixando o criminoso um pouco mais à vontade e deixando o policial totalmente vulnerável aos ataques de criminosos. Fazer operações policiais no Rio de Janeiro, em áreas conflagradas, contra criminosos que utilizam armas de guerra, barricadas, obstáculos em vias, seteiras, essas táticas de guerrilha, táticas militares sem o suporte de um apoio aéreo, é você submeter o policial a um risco totalmente desproporcional. Então a gente defende que a utilização de aeronaves tem que ser em operações onde o risco de confronto seja grande, porque aumenta a segurança tanto do policial quanto da população. Então a gente observa que cada vez mais estão sendo impostas barreiras ao trabalho policial dificuldades para a polícia trabalhar e quem ganha com isso é o crime organizado, infelizmente. No Rio de Janeiro, aqui, para quem é do Rio sabe, a gente teve nos anos 80, começo dos anos 80, como o governador Leonel Brizola, que impedia a polícia de fazer operações dentro de comunidades também dominadas pelo tráfico de drogas, exigindo autorização judicial, mas é claro, numa operação não tem como você parar tudo, pedir autorização judicial e voltar para a operação. Depois disso, começaram a ser apreendidos no final dos anos 80 fuzis no Rio de Janeiro e nos anos 90 escancarado a era dos tiroteios. O senhor acredita que agora, usando como desculpa a pandemia, o STF, proibido as operações policiais, o ministro Fachin decidindo ou praticamente inviabilizando o uso de helicópteros, juízes tornando até ilegais a apreensão de 700 quilos de entorpecentes, como ocorreu coisa de um, dois meses atrás, falando que não tinha mandado e a gente que é do direito sabe que isso é crime permanente. Esse ambiente todo, o senhor acredita que a partir de agora será mais frequente ou mais provável os confrontos de tropa de elite como a sua, tendo mais óbitos de criminosos? Com certeza. A tendência é que com a restrição às operações policiais o crime organizado se fortaleça, se fortaleça muito, a gente percebe uma grande migração de lideranças do crime organizado de todos os pontos do Brasil para cá, a gente tem representantes aqui nessa visita de hoje, parlamentares de outros estados, eu tenho certeza que eles têm informações que as lideranças desses outros estados hoje estão confortavelmente escondidas aqui no Rio de Janeiro, sabendo que a probabilidade de uma operação policial é muito remota, uma vez que a DPF restringe a atuação policial, então a tendência é que o crime organizado mais fortalecido, com mais integrantes, com mais arma, com lucros aumentados também, ele fique mais violento contra futuras ações policiais. Então, desde o início dessa medida, a gente vê com muita preocupação, a gente sabe que a médio e a longo prazo, as consequências serão catastróficas para a segurança pública no Rio de Janeiro e para a população. Bom, eu costumo até falar, aqueles que mais falam nessa narrativa absurda de letalidade policial são os que acabam mais incentivando o conflito. Mas, delegado, antes de agradecer, para finalizar, hoje a gente esteve aqui com os deputados federais, o sargento Gurgel, que é o que lidera a bancada do Rio de Janeiro, Jordi, Major Fabiana, Daniel Silveira, delegado Furtado, sargento Faúr, estava até o Paulo Ramos, Nélio lá do Ceará, enfim. Uma das atribuições do deputado é chamada de emenda parlamentar, no caso do sargento Gurgel até a emenda de bancada do Rio de Janeiro. O que seria que, em termos de equipamento, de estrutura para a Core, o principal que um deputado poderia mover as suas forças para comprar em equipamento para o senhor? Então, como uma unidade de operações aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma série de necessidades, né? Então, a gente defende aqui a aquisição de veículos blindados, protegendo a tropa para tiros de fuzil, também conjunto de equipamentos de visão noturna, né? Tanto capacete, designador laser, supressor para armamento, para a gente melhorar a qualidade da nossa atuação em baixa luminosidade. Então, há uma série de equipamentos que aumentam a segurança do policial e também a efetividade das nossas ações, que são importantes para a operação e seria um ganho muito importante para a população fluminense, para a sociedade aqui do Rio de Janeiro, caso a polícia fosse contemplada com essas aquisições. O supressor, popularmente conhecido como silenciador, que muita gente acha que é um artefato utilizado por matadores. Isso seria bom para o policial também? Ele é fundamental para a unidade de operações, porque ele preserva a saúde do policial. A gente tem um histórico de policiais aqui que tem uma perda auditiva muito grande. Alguns policiais que ficam praticamente surdos por conta de operarem há alguns anos em veículos blindados, em operações com um grande número de disparos. Então, em primeiro lugar, o supressor preserva a saúde do policial. Ele dá um nível de adestramento para a tropa, para a unidade muito grande, porque começa a se perceber quais tiros numa operação são da força policial e quais aqueles disparos que são de criminosos e facilita muito numa operação em baixa luminosidade, porque permite que você utilize equipamento de visão noturna, sem ter a visão ofuscada pela chama ali do tiro e que você também não denuncie a sua posição para o criminoso. Então, é um equipamento que para a unidade de operações especiais, unidades táticas, ele é essencial e ao redor do mundo ele é utilizado em larga escala por esses grupos. Perfeito. Delegado, obrigado, conta com a gente. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Eu que agradeço aqui, não sei se está gravando ainda, mas só para fazer o agradecimento. Hoje é aniversário de 53 anos da CORE e a gente foi um presente aqui poder receber os parlamentares da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para abrir as portas da unidade e demonstrar como que a gente treina, como a gente trabalha, quais são as dificuldades enfrentadas no dia a dia, para que os deputados que têm a responsabilidade de editar leis, também ofertarem as emendas legislativas, possam olhar cada vez com mais carinho para a nossa unidade, para as unidades de operações aqui no Rio de Janeiro e que essa informação que a gente voou aqui hoje, ela possa ter alcance em cada canto do país. Muito obrigado. Eu que vou aproveitar aqui o aniversário da CORE. Nós é que fomos presenteados, conseguimos aqui, além de conhecer a unidade, ver os materiais aprendidos, ter uma palestra de alto nível com o delegado aqui há mais de 20 anos. Quanto tempo que está aqui? Há mais de 20 anos na polícia, na CORE. Que é a PRF, CORE, Polícia Civil. O meu primeiro contato com a CORE aqui foi em 2013, daqui a pouquinho tem idas e vindas quase 10 anos aqui na CORE. Então, dizer para você, para fazer igual a mim, para seguir o delegado Fabrício Oliveira nas redes sociais, para você ter uma informação diferente daquela de Igarapé, Viva Rio, o pessoal que gosta de legislar para a polícia, mas nunca participou de uma operação policial. Então, agradecer ele também que teve a coragem de permitir que nós, parlamentares, conseguíssemos ainda, que é aqui nos arredores, mas dar uma volta dentro do blindado. E só nesse caminho aqui, que é normalmente o caminho que o policial civil faz para chegar no seu local de trabalho, a gente já encontrou gente armada, barricada, enfim, aquela questão que realmente imagina você chegar no seu trabalho, olhar para o lado e está faltando alguém porque foi assassinado. Isso muitas das vezes é o que acontece nas nossas polícias, graças a Deus o CORE treina muito para evitar esse tipo de incidência e a gente sempre torce pelo lado do policial. Muito obrigado. Obrigado, delegado. Valeu. Valeu.